Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o ChaptGamer E galera, começando aqui outro vídeo para o meu canal, galerinha de TankOnline E galera, eu tô quase upando aqui, falta 6 kills Eu tô jogando aqui na parte da caixa de areia E eu não sei porquê, toda vez que eu abro o gravador, começa a lagar muito É, ué Sério, lagar muito quando eu coiso o gravador Quase que eu tô morto no carinho aqui E galera, eu tô melhor até no XPBP aqui, eu tava jogando umas partidas aí Pronto, falta 5 kills pra eu passar de level, galera Deixa eu ver aqui os carinhos aqui como estão Ih, lagou Eu odeio quando der essa lagada, falando sério, galera Eu tô pensando bem aqui em comprar um PC, sei lá Dois mil e pouco, tudo faz, só quero um PC bom Que pena Nossa, começou a lagar Você errou Ah, falta 4 kills, de boa De buenas Ah, droga, errei Esse cara aqui tá com proteção Nossa, esse cara aqui tá quase com a mesma proteção do que a minha Toma Eita, poxa Vai descer Nossa, velho Caramba Falta uma bandeira pra eles ganharem Galera, eu acabei de entrar aqui nessa partida Nem, nem sabia o que tava acontecendo aqui Aham Sim Isso Toma Morreu Ok, agora falta bem pouquinho aqui Oxe, carinha Nossa, o cara nem tá lagado não Oxe, não O cara nem tá lagado ali não Toma, já dá um tiro ali no outro Você vai me focar Eu não entendo porque esses carinha aqui gostam de me focar Não, errei Falando sério, mano Eles tem problema mental Pra que agredir? Não tem necessidade isso Vai, carinha Corre, 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 cara Corre que eu dou cover Toma Nossa, quase que eu fazia double kill Nossa, falta um kill Não Nossa, errei, errei, errei Vai carinha, vai carinha, boa Nossa, eu acho que O carinha aqui que tá de elétrico Tá bem aqui Não tá não Pronto Um minuto, será que ele consegue capturar Três bandeiras Opa Opa Errou, ele errou o tiro Descer por aqui Não, 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 não Vucão Esse lag tá muito chato Vando sério, mano Que lag chato do caramba Sai daqui Demônio Galera, falta um kill Um kill Um kill Deixa eu ver aqui Nossa, agora meu PC escureceu Não é fogo Vê que merda A bateria tá quase acabando Vejam que merda E lagou Não, acabou galera A partida Eu só quero um kill Então Espero que alguém aí Fique pronto Ficou Duas pessoas Beleza Vai Vai Eu só quero um kill Gente Que pena Nossa, martelo maldito Nossa Tá lagado muito Tá muito lagado Tá muito lagado Galera Tá muito lagado Isso aqui Bom Pelo menos eu vou upar Aqui capturando a bandeira Tá lagando muito Galera Tá lagando muito, mano Quem puder aí Mandar um PC pra mim Pronto P Xavão Então galera Esse foi o vídeo Foi bem curtinho Só pra Mostrar aqui Que eu tava upando mesmo Dá um like aí Compartilha Se inscreve aí No meu canal Quem não for inscrito Valeu Falou Fui Tchau